Talco no salão Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação O Zé comprou 200 latas de talco Pra jogar no meio da sala na hora da sua feira De madrugada, quando o forró esquentou A moçada misturou suor talco e poeira Talco no salão, talco no salão Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação Talco no salão, talco no salão Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação Talco no salão, talco no salão Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação O Zé comprou 200 latas de talco Pra jogar no meio da sala na hora da sua feira De madrugada, quando o forró esquentou A moçada misturou suor talco e poeira Talco no salão, talco no salão Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação Talco no salão, talco no salão Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação Talco no salão, talco no salão Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação Talco no salão, talco no salão Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação Talco no salão, talco no salão Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação Talco no salão, talco no salão